Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de mais The Last of Us Parte 2. Mas antes, ritual padrão, desce a paulada no like e ajude nosso conteúdo a ser bem mais visto na plataforma, beleza? Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe de uma live. Quem sabe você gosta? Gostando? Se inscreva! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Alberto Carlos. Muito obrigado, Alberto. Galera, faça como ele clicando no botão Seja Membro aqui embaixo para ajudar o canal na linha de frente e também ganhar alguns benefícios exclusivos. Bom, pessoal, hoje, dia 26 de setembro, a Naughty Dog comemora, né? O Outbreak Day, o dia que no universo de The Last of Us, né? O surto teve aí o seu maior efeito, né? Explodiu e tal, enfim. Ganhamos com essa comemoração uma enxurrada de informações sobre o novo capítulo da aventura da Ellie do Joel. Vários novos conteúdos, né? Do jogo estão sendo divulgados, inclusive novas cenas de gameplay que vocês estão olhando aí ao fundo, né? Que foram capturadas pela imprensa que esteve presente aí no evento exclusivo do jogo a portas fechadas no último dia 24. Essa galera teve acesso antecipado a duas horas aproximadamente de gameplay, né? E hoje estão dando aí as suas primeiras impressões, mostrando muita coisa legal pra gente que não teve aí o mesmo privilégio, né? Esse gameplay que vocês estão vendo no fundo foi capturado pela Playstation Axis. O link vai estar na descrição, né? Pra que vocês possam ver na íntegra. E todos os créditos de imagem são dos caras, ok? The Last of Us Part 2 será o maior jogo já produzido pela Naughty Dog, sendo que a versão física, né? Contará com dois discos, galera. Segundo os produtores, não era parte do projeto, não era a ideia deles, né? Fazer com que esse game fosse tão extenso, tão longo. Mas a história ambiciosa que eles estão contando exigiu isso naturalmente e por esse motivo que demoraram tanto. Embora esse tamanho todo aí, pra algumas pessoas, indicaria um gameplay de mundo aberto, não. The Last of Us Part 2 não vai ser um jogo de mundo aberto, né? E o próprio diretor, Neil Druckmann, vai seguir a mesma levada que o jogo anterior. Teremos lugares, sim, pra explorar, né? Tipo, que nem no Uncharted 4 a gente viu isso aí. Mas o game possui uma história linear, pessoal. Ele disse, né? Que uma experiência de mundo aberto iria diminuir a tensão que ele quer na história. E é como falamos aí, tipo, no último vídeo de Assassin's Creed, né? A história, ela precisa ser bem contada. E caso a gente tenha aquele lance de missões secundárias, que elas complementem a história principal, senão a gente perde o foco. Pra Naughty Dog, o que importa é a narrativa, o roteiro. E eu super concordo, meu. Abre aspas. O gênero de mundo aberto não funciona pra The Last of Us porque perde a tensão. Se é preciso resgatar alguém e o jogo permite que você faça 10 atividades paralelas antes disso, toda a intensidade da história principal é perdida. Fecha aspas, disse o diretor Neil Druckmann. Tá apoiado, meu amigo. Tá apoiado. Ambientação, caras. Bom, nem preciso falar, né? Que a ambientação desse jogo está, tipo, a coisa mais absurda que já vimos. A vegetação do jogo é inacreditável. Tudo se movimenta conforme o vento, né? Ou a interação do personagem. Grama a grama, mapa a mato, folha a folha. E a gente já viu no primeiro gameplay lá da E3 que a vegetação vai ter um papel essencial pro Stealth no jogo. Tem um momento, né, naquele primeiro gameplay mesmo, onde a Ellie tá atacando um NPC, depois ela corre pra se esconder na mata e ninguém mais acha ela. Pra quem curte Stealth, The Last of Us Part 2 vai ser um prato cheio. Pelo pouco que a gente já viu, né, nos trailers, gameplay e tal, as estações vão ser diferentes, vão ser variadas. Não se sabe ainda, né, se vai ser algo como no primeiro jogo, né, mudando as estações fase a fase, ou se elas estão diferentes aqui no que a gente viu nos gameplays e tal, porque a Ellie vai ter que andar por lugares longínquos e tal, não sabemos. Provavelmente vai manter a mesma regra, vão ser estações do ano, mas eu não tenho como confirmar isso agora pra vocês, tá? É o que eu estou supondo. Neste novo gameplay, nós vimos agora, pra valer, cachorro, bicho. É, caras, notem que aqueles dois NPCs, né, estão acompanhados aí de um cachorro. E sim, caras, a gente vai sofrer. Não tenho dúvidas que, meu, vai ser osso duro de ruer, literalmente. Tipo, não sei vocês, mas se tem duas coisas que me dá desespero em jogos, são as fases da água, puta que lameira, fases da água inferno, e cachorro, é cachorro, cachorro é horrível. Se bem que as galinhas do Assassin's Creed Odyssey também são tenebrosas, mas aquilo lá é um caso de possessão à parte, né? Então se preparem, caras, vamos ter que enfrentar, nos esconder e correr desses dogs. Um detalhe que eu tinha deixado passar, né, bem interessante no vídeo anterior, é que tem um canal que ele levantou aí um... Ele prestou atenção, né, numa coisa muito bacana que muita gente deixou passar. É, esse vídeo, né, o vídeo desse cara, eu acabei vendo assim, aleatoriamente, eu não anotei o nome, não anotei o canal, nem nada, e eu queria, velho, eu queria. Eu procurei, na hora que eu estava fazendo esse vídeo, eu procurei pra colocar aqui o link do vídeo dele, pra dar os créditos, até porque é um canal pequeno, e, meu, vocês me conhecem, eu faço questão de ajudar naquilo que eu posso, mas, infelizmente, eu não achei. Se eu achar, depois eu coloco na descrição. Mas, enfim, nesse vídeo dele, ele mostra, né, que quando a Ellie ataca um NPC durante o gameplay, tipo, um NPC qualquer, tá ligado? O companheiro dele, né, grita o seu nome. Vejam só. Cara, vocês, olha o nível de detalhe dessa porra, meu. Me parece, me parece, que a Naughty Dog já confirmou que cada NPC vai ter nome e vida própria no jogo, de forma que, quando você atacar um deles, os outros vão ter aí como fazer um momento de vingança pessoal ali, naquele combate contra você, meu. Gritando o nome do cara, ficando bravo porque você matou o amigo deles, né? Cara, incrível, incrível. O nível de detalhe desse jogo vai agradar muito pessoas chatas que nem eu, né, que ficam olhando pra todo lado e ficam observando todas as coisas. Galera, saca só essa cena. Aqui, a Ellie joga algo pra distrair, né, o instalador, e quando ele olha, ela atira. Depois que ela dá dois tiros, ela mata o sem vergonha. Galera, agora vejam isso aqui. Cara, olha a forma com que ele caiu, apoiando o braço certinho na prateleira, velho. Meu, em qualquer outro jogo do universo mundo, o braço ia se sobressair por cima da prateleira, como, tipo, como se ela nem existisse ali e tal. Mal é mal, o personagem ia escorar ali e tal. Mas não, aqui, o NPC interage de forma 100% real ao ambiente. Pelo amor de Deus! Que jogo é esse, cara? Eu sei, é coisa que muita gente não nota, mas eu sou muito chato, eu fico olhando, 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 e esse tipo de coisa me encanta, me ganha, pega minha carteira, assim, e leva meu dinheiro facinho, cara. Facinho. Outro ponto, né, que volta com força, é o lance aí das bancadas, né, pra craftar, fazer modificações em armas e tal. Aquele lance que a gente já conhece, né? Coletar sucata por todo o cenário, pra que quando a gente encontre essas bancadas, termos aí acesso a melhorias, criações que vão nos ajudar a enfrentar os inimigos e tal. Duas coisas que eu quero usar muito. Molotov e aquele pedaço pin servido de madeira com prego na ponta, tá ligado? Será que a gente vai ter esse brinquedinho? Meu, eu espero ir muito. Quando não, né, aquele toco com aquele pedaço de faca, tesoura. Meu, absurdo. Coisa que só The Last of Us tem. E eu não, cara, não posso ficar sem nesse jogo. Aqui, temos uma linha traçada no chão, galera. Provavelmente é o local aí onde os NPCs vão passar, tipo aquele lance de Horizon Zero Dawn, tá ligado? Onde a gente vai ter que montar uma estratégia de ataque em stealth, pra que num momento exato e preciso, pulemos na garganta do bicho. Fora todo esse gameplay maravilhoso, que como eu já falei, vocês podem ver depois na íntegra nos links, que eu vou deixar aqui na descrição, também foi divulgado novos conteúdos do jogo, cara. Novas edições, colecionáveis. Meu, hoje tá uma loucura. Em primeiro lugar, é claro, que merece até destaque aqui, é a nova estátua limitada da L, galera. Chamado por eles aí também de edição L. E pelo que eu entendi, você pode comprar a estátua junto com o artbook oficial do jogo, feito aí pela Dark Horse. O link tá na descrição. Mas pelo que a gente tá vendo aqui na imagem, esse em vermelho sold out aí, é, galera, eu acho que quem pegou, pegou, e quem não pegou, não pega mais, sei lá. É aquela coisa, né? Não adianta. Meu, o bagulho foi mostrado há poucas horas e já acabou. É edição limitada? É The Last of Us? Esquece, velho. Dificilmente você vai ter. Mas enfim, tá aqui a notícia pra que vocês saibam, tá? Vejam algumas imagens. Vale ressaltar que essa estátua foi criada, né? Foi feita aí pela própria equipe de desenvolvimento de personagens da Naughty Dog. Um novo tema pra Playstation 4 está disponível gratuitamente lá na PSN, galera. Então, se vocês entrarem lá, nós já mostramos, né, no vídeo anterior, que tínhamos dois temas. Um gratuito e um pago. Agora, em comemoração aí ao Outbreak Day, temos esse novo tema incrível por nome L-Grunt. Então, meu, se você ainda não pegou, não tava sabendo, corre lá, vai, baixa, que tá bem legal. E não sei se vocês se lembram, né, mas tínhamos aí alguns avatares disponíveis no valor de R$1,50. Acabou! Agora, aproveitem. Cada avatar está sendo cobrado pelo valor de R$0,75 até dia 1º de outubro. Tudo isso em comemoração ao Outbreak Day. Aos cosplayers de plantão, alegrem-se! Também foi disponibilizado aí detalhes, né? Na verdade, é aquele guide, né, que fala, guia de cosplay da Ellie, tá? Com detalhes minuciosos, tá? Ou melhor, como eles dizem, né? Meticulosamente elaborado, pra que vocês possam aí se vestir exatamente como a personagem nos próximos eventos aí próximos da sua casa. Então, vai lá, baixa também, o link tá na descrição. Anunciaram também que na loja da PlayStation Gear já é possível encontrar camisetas, bonés, squeeze, e, cara, até skate, bicho! Com os logotipos, imagens, tal, do game, tá? Eu não sei se essas coisas vêm pro Brasil, se comprando lá fora eles encaminham, enfim, não faço ideia. Mas, se vir, cara, eu tô encarnado nesse boné aqui, ó. É, 24 dólares, da hora, né? Bonito pra caramba. E, caso você queira se aventurar aí na compra, existe um desconto de 20% pra todos os produtos usando o código promocional Outbreak. As mãos coçam, né? Fala aí. Na real. Pra finalizar, a Naughty Dog vai estar sorteando três pôsteres assinados aí pelo time de desenvolvimento, né? Pra galera que participar do concurso do modo foto no próximo mês de outubro. Vai ser um sorteio, vão ser quatro sorteios, né? Um a cada sexta-feira do mês. E pra participar vai ser bem simples. Você vai ter que baixar o game e, a partir do dia primeiro, entrar lá, tirar uma foto muito louca no modo foto e mandar pra eles, tá? Publicar, na verdade, né? Em um link que eles disponibilizaram e também vai estar aqui na descrição pra que vocês possam participar, beleza? Galera, é muita coisa, velho. É muita coisa. The Last of Us Parte 2 é real. Está acontecendo, meu. E tenho certeza que nos próximos dias, né, teremos ainda mais novidades a respeito. Espero poder trazer todas elas aqui pra vocês, tá? Na medida do possível, né? Minha correria e tal. Às vezes eu posso não conseguir trazer na mesma hora, mas eu prometo que um pouquinho mais tarde de noite e tal, eu vou estar trazendo pra vocês que é o horário que eu posso trabalhar, beleza? Esperem por mim. Vale a pena. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, curtir a página Gamer Leo Games lá no Facebook e, meu, vai lá. Segue o Leo no Twitter também. É o lugar onde eu mais interajo com o pessoal. Vale a pena. Eu gosto bastante. E ter você lá, meu, vai ser incrível. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri